Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar da grande surpresa dessa reta final de temporada do Atlético de quinta, quarta, sexta, sétima opção, zaga do Furacão ao titular, ao jogador que parece ter acertado o setor ao jogador que tem um aproveitamento muito grande nas divididas, nos duelos na imposição que ele conseguiu trazer para a zaga do Atlético e se o Lucas Beleza em algum momento da temporada parecia ser carta fora do baralho acho que nesse momento dá para falar que termina a temporada em alta provavelmente o Atlético permanecendo na primeira divisão Lucas Beleza começa 2025 com outro status do que passou na temporada de forma merecida, porque acho que tem um ponto muito importante que entrar no time titular do Atlético e dar conta não é uma missão tão simples assim para o Beleza, muito pelo contrário, acho uma missão chata, acho uma missão difícil acho uma missão complicada, mas entrar no time, dar conta, conseguir se impor conseguir mostrar a capacidade que ele vem mostrando nos últimos jogos com o time na zona de rebaixamento, com o time precisando dar uma resposta defensiva para pontuar e não ser rebaixado, mostra ainda mais valor para tudo que o Beleza vem entregando eu acho que traz ainda mais moral para tudo que o Beleza vem fazendo então assim, precisa reconhecer, precisa tirar o chapéu e a gente está aqui para analisar o que o Beleza tem que a zaga do Atlético antes não tinha é só a saída do Kaique Rocha? porque eu acho que tem esse fator também, né? o torcedor do Atlético hoje, ele celebra o Lucas Beleza pela presença do Beleza, pelas partidas que o Beleza vem fazendo mas o torcedor do Atlético celebra o Lucas Beleza pelo fato de ter tirado o Kaique Rocha do time titular pelo fato de ter entrado no lugar do Kaique entregado, ou vem entregando mais que o Kaique mas assim, só de não ter que lidar com um dos principais nomes que trouxe o Atlético para essa situação o torcedor já se sente muito mais aliviado beleza, meu rapaziada? eu vou botar aqui para a gente analisar alguns lances do Lucas Beleza para a gente entender o que ele vem fazer antes de tão bom, né? e assim ah, Thiago, qual lance você escolheu do Beleza? eu peguei as participações dele nos 10 primeiros minutos de jogo são 4 lances uns mais importantes que o outro mas eu acho que dá para ter noção de algo que o Beleza vem conseguindo trazer muito legal para a zaga do Atlético que é mais mobilidade que é mais capacidade de fazer coberturas que é mais capacidade de defender profundidade a zaga do Atlético passou boa parte da temporada sendo uma zaga muito dura ela passou boa parte da temporada sendo uma zaga pouco móvel e a gente vai entender como faz indiferença nesse sentido beleza? Atlético Uniense atacando pelo lado direito o Leo Godoy sai para dar um bote você tem aqui o volante você tem aqui o Gabriel o Nicão voltando aqui e você vai ter o passe em profundidade com o Lucas Beleza o Lucas Beleza acompanha o atacante ele vai deixar o setor com espaço ou seja, ele não pode deixar o atacante virar se ele deixa o atacante virar aqui ele vai se ferrar porque tem um espaço gigantesco nas costas dele o que ele acaba fazendo? acompanha bem diminui o espaço do atacante o atacante não tem agora tanto espaço para virar e o atacante acaba dando o passe beleza? a bola volta o que acontece? o Lucas Beleza já volta para recompor apesar do Gabriel ter preenchido bem o espaço que mostra como a defesa do Atlético ela está muito mais sincronizada a bola chega aqui você já tem o Beleza como o zagueiro aqui e tem o volante aqui por perto mas o Beleza já está aqui no lugar dele a bola circula pelo Atlético Uniense aí vai entrar outro passe em profundidade para esse cara aqui nas costas do volante olha como o posicionamento corporal do Beleza aqui embaixo de mim ele já está certinho para fazer a cobertura quando a bola chega a domínio do Alejo Cruz o Beleza já está inteiro no lance ao ponto de assim quase que ele rouba a bola e sai jogando a bola sai mas o Beleza está inteiraço ali ele está inteiraço ali então assim olha como fez bem a leitura olha como primeiro ele não deixa o atacante virar faz a recomposição preenche o setor novamente certinho defende profundidade bem aqui novamente dois atacantes contra o Lucas Beleza o Thiago sai para o bote deixa o Beleza no dois contra um passa em profundidade para o ataque do Atlético Uniense o que o Lucas Beleza faz? tira, corte, tranquilo boa cobertura consegue fazer com que o Thiago volte a tempo de reposicionar a linha esse lance para mim ele é muito simbólico porque eu acho que ele mostra como o simples bem feito é a melhor coisa que pode acontecer para um zagueiro há pouco tempo atrás a gente poderia ter mais alguns poucos poucos pontos na tabela mas alguns pontos valiosos se o Kaique Rocha tivesse jogado no simples se o Kaique Rocha tivesse jogado da forma que a partida pedia e ele não conseguiu o Beleza fez o simples o que aconteceu? lateral para o Atlético Uniense mas uma cobertura bem feita novamente o Atlético Uniense pô vai atacar a profundidade o Filipinho vai tentar impedir o passe aqui e não consegue o passe entra aqui no ponto dos caras que está num contra um com o Beleza o Beleza não pode deixar esse cara prosseguir o que o Beleza faz? corrida em diagonal o cara vai tentar levar sua bola para o lado para fazer o cruzamento quando esse cara ele posiciona corporalmente já tem alguém nas costas aqui do Beleza se o Beleza não faz o corte a distância entre os zagueiros para mim deixa muito claro que esse cara aqui poderia entrar em condição de finalizar claro mas o que o Beleza faz? faz o corte olha como a capacidade de velocidade para recuperação para o reposicionamento do jogador acaba tendo um valor muito grande aí no final das contas o Atlético acaba cortando e no momento final cruzamento Beleza acompanha bem jogado tira a bola de cima dali futebol é um jogo de tempo e espaço quanto tempo você demora para preencher o espaço influencia muito eu acho que o sucesso nesse momento do Lucas Beleza com a camisa do Atlético tem muito a ver com a mobilidade que ele tem para preencher o espaço principalmente em jogadas em profundidade algo que a gente bateu muito na tecla ao longo da temporada a zaga do Atlético ela foi uma zaga pior ao longo do ano porque ela foi uma zaga muito pesada que as características do Thiago e do Kaique nunca conversaram agora eu acho que você tem um zagueiro de mais mobilidade com um momento bom de confiança boa leitura mas principalmente encaixando para fazer boas coberturas para defender bem em profundidade para acompanhar bem os lances o Beleza além de concentrado parece um zagueiro com uma noção espacial muito boa acho que essa vem sendo a grande diferença do jogador detalhe isso são lances em 10 minutos de jogo se você pegar em muitos momentos de posse do Atlético o Beleza teve intervenções até melhores do que essa mas eu acho que em 10 minutos deu para entender muito claramente o momento do Lucas Beleza é excelente a atuação do Lucas Beleza foi muito boa e o Atlético dá para dizer que conta com um zagueiro não vou falar de elite mas um zagueiro que deixa uma puguinha atrás da orelha no sentido de quero ver mais quero ver mais valeu tamo junto a nós rapaziada